Tio Chico, boa noite. Oi Sávio. Chico, desculpa aí que o áudio anterior aí deu um barulho aqui, eu tive que apagar. Tá bom. Mas boa noite aí, boa noite. Boa noite, lindão. Os ouvintes aí do pior canal do YouTube. Um beijo. Tio Chico, eu tava fazendo uma, pensando, isso é um negócio de fila de espera. Que a pessoa dá um dinheiro pra reter, pra entrar nessa fila. Isso aí não seria assim um golpe de marketing ou uma supervalorização do produto deles. Porque assim, você vai, por exemplo, BMW, como é que fala? Royal Enfield, sei lá, Bajage. Não tem tanta fila de espera, né? As binárias aí que o senhor fala, né? A Ronda e a Marra. Sim. Principalmente a Ronda, né? Tem essa fila de espera, principalmente. Porque a produção dela não aumenta. Eu acho que você vai fazer 100 motos do tipo X no mês, eles vão continuar fazendo. Será que essa fila não seria um marketing assim? Pra supervalorização das motos? Sei lá. Dá um destaque pra moto que realmente não tem a moto? Tá bom, Tio Chico? Boa noite aí. É exatamente isso, viu, Sal? Um beijo pra você. O nome disso é a estratégia da escassez. As montadoras, no caso, dessas duas montadoras ou a empresa, ela gera a escassez do produto pra dar aquela sensação de maior valor agregado e de escassez. Então, a pessoa, ela vai pra fila, ela acha que realmente tem pouco e que vale a pena e o gado vai lá e entra na fila e compra, entendeu? Então, sim, é a estratégia da escassez. Eu já fiz alguns vídeos falando da estratégia da escassez e o quanto a Ronda e a Marra, elas utilizam dessa estratégia de marketing e estratégia comercial também, é uma estratégia comercial, pra enganar os brasileiros e o brasileiro é um povo muito trouxa. É um brasileiro muito, muito... É um povo muito ignorante. Então, vai. Não tem nenhum senso crítico e vai mesmo, vai na turba e entra e paga. E eu não recomendo a vocês pagarem pra entrar na fila, porque a concessionária, ela pega o teu dinheiro e aplica. Por mais que ela diga, ah, daqui a 60 dias chega, são 60 dias aplicando o dinheiro. Aí vai ter um estúpido dizendo, ah, mas são 10 reais, são 20 reais, o que que são 20 reais? 20 reais que você tá dando pra concessionária, idiota. 20 reais que você podia tá ganhando e não dando dinheiro pra concessionária. Agora, imagine mil estúpidos, como o imbecil que acha que são só 20 reais, imagine mil estúpidos dando 20 reais pra concessionária, que geralmente é isso. 100, 200 pessoas ou mil na fila dando 20 reais, 20 reais nesses 60 dias ou 10 reais todo mês. Mil pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. O quanto uma concessionária lucra. É por isso, o brasileiro é um fugitivo nato da escola. Não faz conta, não sabe pensar dessa forma, de pensar assim, cara, eu tô dando 10. Mas imagina se eu e mais 100 pessoas estamos dando 10 reais todo mês, quanto isso gera pra uma concessionária? Gera um dinheiro absurdo. Então, essa fila, quando a pessoa paga o calção e não recebe a nota fiscal com o chassi da moto no seu nome, isso é pilantragem. Não, não paguem. Se o cara disse assim, ah, pra você comprar a moto você tem que entrar na fila. Mas quem disse isso? Qual a regra que tem? Entra em contato com o Procon, pronto. Liga pro Procon. Liga. Entre no consumidor.gov.br. Faça queixa. Bota pra cima. Entendeu? Processa. Vai pra cima. Chama seu advogado, seu advogado pra ver o que pode ser feito. Uma notificação extrajudicial. Porque ninguém pode te obrigar a isso. A não ser que você dê o calção e eles emitam um documento dizendo você deu tanto, você vai receber a moto exatamente no dia tal e a nota fiscal tá aqui. Isso é o correto. Porque quando você dá o calção, ali é um compromisso de compra e venda. Já fechou. E aí, pra concessionária, qual é a salvaguarda? Por que os concessionários pedem o calção? Pra garantir que aquela pessoa vai comprar a moto e que ele não vai perder a venda daquela moto se a pessoa desistir. A pessoa pode desistir. Mas se desistir, tem que devolver o dinheiro, pô. Só que eles não vão devolver o dinheiro corrigido pra você. E a gente tem uma coisa chamada inflação. Inflação. Os mil reais de hoje, amanhã não são mais mil. Você perdeu. Mês que vem, acabou. Não são mais mil. Você perdeu. Então o concessionário não vai lhe devolver o dinheiro corrigido. Mas ele pegou dezão lá. Ele pegou lá. Porque ele aplicou o milão que você trouxa deixou lá. Então, minha recomendação. Se qualquer concessionário disser, ó, você tem que pagar tanto de calção. Aí você já pergunta, vai emitir nota? Já com o chassi da moto? Não, não. É só quando a moto chegar. Então, bota meu nome. Quando a moto chegar, você me liga que eu venho aqui e pago. A moto chegando, você me liga. Eu pago e você já bota o nome do chassi. Já emite a nota com o número do chassi e tal. Tá tudo certo. Eu pago metade. Pago 10%, 20%, 90%. Mas emite a nota. Pronto, tá tudo certo. Agora, não deem um centavo pra esses caras. Nada. Sem você saber quando vai ser emitida a nota fiscal. Entendeu? E muitos concessionários de forma pilantra pedem pra você deixar mil, dois mil. E aí você vai receber a moto daqui a seis meses. Três meses. Sessenta dias. Gente, eles estão aplicando o dinheiro de vocês. Eles estão ganhando. Aí você pensa assim, o fugitivo da escola. Ah, o que são dez reais por mês? O que são vinte reais por mês? Mas só seu. São dez. Só seu que ele tá pegando. Agora, mais cem trouxas igual a você. Mais duzentos mil trouxas iguais a você. Vezes dez. Vezes vinte. Vocês já imaginaram? É muito dinheiro que a concessionária tira limpo. Sem fazer nada. Gente, sem fazer nada. Nada. Virou um negócio a fila com o calção. Virou um negócio. Ou seja, é a estratégia da escassez, mas o negócio da fila. Porque o concessionário pega esse dinheiro e aplica. Tá lá ganhando dinheiro em cima. Rendendo. Enquanto o trouxa tá achando que isso não é nada. Isso é pouco. Mas ele tá pegando mil trouxas e fazendo esse dinheiro girar pra ele. Ganhando dinheiro todo mês de mil idiotas, de cem idiotas, de duzentos idiotas. E é muito dinheiro sem fazer nada. Imagine você com esse montante todo ali rendendo sem fazer nada. E ainda gerando escassez. Pra mais gente ficar na fila. Por isso que eu digo. O brasileiro é um povo com baixa educação. Não sabe fazer conta. Fugitivos da escola. Analfabetos funcionais. Não sabem fazer conta de juros compostos. Não sabem o que é juros. Não sabem como é que funciona a educação. Não tem educação financeira. Não sabem o que é aplicação. Acho que aplicação é ir pra bolsa de valores. Entendeu? Quando você fala aplicação, é só gente rica que aplica dinheiro. E não. Hoje você pode aplicar dinheiro aqui no celular. Rápido. Na hora. Esse é o problema do Brasil. É baixa escolaridade. Baixa informação. Eu tô aqui informando pra um monte de gente. E tem gente que fala que consórcio é uma boa. Teve um cara dizendo que eu tô desinformando as pessoas hoje. Um comentário. Dizendo que consórcio é uma boa sim. Aí eu falei, velho. E o cara escreveu um textão pra mostrar que o consórcio é uma boa. E que é mais barato do que um financiamento. Só que consórcio você paga preço futuro. Você não sabe quantas vezes vai aumentar a prestação. Porque o valor de referência que é a moto aumenta várias vezes durante o ano. Então você acha que vai pagar uma taxa de juros tal. E deduz que vai pagar menos do que o financiamento. Mas no final de 5 ou de 4 anos. Você não sabe quantas vezes essa moto vai aumentar. Então é sempre valor futuro. Fora a taxa de administração que você paga, que é os juros. Então são pessoas... E o consórcio só funciona aqui no Brasil. Por quê? Baixa escolaridade. Baixa informação. Falta de educação financeira. Analfabetismo funcional. As pessoas não sabem. Então a enganação... Você enganar pessoas que não sabem dos seus direitos é muito mais fácil. Vou repetir. Muito... É muito claro você se sentir um idiota. Quer ver você se sentir um idiota ou uma idiota? Vai no Instagram e procura perfis de pessoas que fazem consórcio. Bota assim. Hashtag consórcio. Vai lá nas buscas. Bota hashtag consórcio. Entra no perfil de um cara desse que é um... Esses coach de zerda de consórcio. Esses vagabundos de coach de zerda de consórcio. Veja os comentários. A galera, eu quero essa carteira de consórcio. É meu sonho. Ah, me dá essa carteira de consórcio. É um monte de gente que vende consórcio dizendo assim. Olha quanto trouxa. Olha, eu quero essa carteira. Me manda. Porque eles estão ganhando muito dinheiro. Aí você vai ler aquilo ali. Você vai começar a expulmar. Você vai fazer... Cara, eu estou me sentindo idiota. Olha quanta gente me fazendo de idiota. Ganhando dinheiro em cima de mim. Me enganando. Porque eu fiz um consórcio. E eu estou aqui. Sinalizando. Eu estou sendo um farol para as pessoas. Ah, bicho. Os caras estão fazendo você de idiota. Estão fazendo você de idiota. Os concessionários estão fazendo você de idiota. Pedindo calção para você botar dinheiro lá. Não faça isso, velho. É isso. Não faça consórcio. Não deem nenhum valor de calção. Não sejam trouxas. Não caiam nessa conversa fiada de concessionário. Não faça isso, velho. 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 Obrigado.